Rambo, eu o desafio. Somente você e eu. Ótimo, eu aceito sim. Espero que não se importe de eu soltar meus amigos primeiro. Eu vou libertar seus amigos. Não preciso deles. Só de você. Repare-se para morrer, Rambo. Diga que eu estou pronto. Antes, deve provar que é digno. Com muito prazer. Agora deve enfrentar o Dragão Negro. E não interfiram. Rambo é só meu. Acho que você perdeu isto. Não pode me vencer, Rambo. Não aposte nisso. É aqui que eu acabo com você. Lute ou cale-se. Vamos nos encontrar de novo, Rambo. Eu prometo. Vamos nos encontrar. E eu estarei pronto para você, Dragão Negro.